Existem lesões que podem evoluir para o câncer de boca. Essas lesões são chamadas de lesões pré-malignas, lesões cancerizáveis ou desordens potencialmente malignas orais. Existe uma aula na plataforma sobre isso, eu coloquei o QR Code ali. Então aqui eu vou fazer uma breve revisão. O que a gente tem? A leucoplasia, lesão pré-maligna mais comum, geralmente encontrada em homens com mais de 40 anos. A leucoplasia pode ser definida como mancha ou placa branca, assintomática, não destacável, de etiologia desconhecida. Seu diagnóstico é de exclusão. Então eu vejo essas lesões brancas, aqui são 4 pacientes com leucoplasia. Então eu vejo essa lesão branca na forma de mancha, alteração de cor ou aumento de espessura, placa. Essa lesão não é destacável, é assintomática, eu não consigo atribuir uma causa. Excluo possibilidades clínicas como leucoplasia pilosa, líquim plano, candidíase pseudomembranosa, candidíase perplásica, leucoedema, fácil biópsia. Eu não vejo características microscópicas pertencentes a nenhuma dessas doenças e chego ao meu diagnóstico clínico por exclusão de leucoplasia. A leucoplasia é a lesão pré-maligna mais comum, mas possui um potencial de transformação bastante baixo, em torno de 2% dos casos, em média. Existe uma outra lesão, e eu coloquei aqui também o QR Code para você chegar nessa aula de lesões brancas, que é chamada de leucoplasia verrucosa proliferativa, que foi mais recentemente descrita na literatura, que é uma lesão pré-maligna vista preferencialmente em mulheres, mulheres com mais de 60 anos, de causa completamente desconhecida, não associada ao tabagismo e a nenhum fator que a gente consiga determinar, onde o paciente vai formando várias lesões, leucoplasia verrucosa proliferativa. E essas lesões, conforme o tempo vai passando, elas tendem a ter um crescimento exofítico, daí o nome verrucosa, em direção à superfície. Então, lesões iniciais, incipientes, como você pode ver aqui comigo, na língua, em gengiva, mucosa alveolar, aqui a mesma paciente, e o tratamento consiste na remoção cirúrgica, igual ao tratamento da leucoplasia. O problema aqui é que a recidiva é muito frequente e, muitas vezes, esse paciente já forma uma lesão na recidiva correspondente a um carcinoma. Como a gente pode ver aqui, uma paciente com leucoplasia verrucosa proliferativa, a lesão ainda pré-maligna em rebordo alveolar superior do lado direito, aqui em rebordo alveolar inferior do lado esquerdo, a gente já vê um aspecto mais exofítico, mais granular, e a biópsia, o exame estopatológico mostrou que aqui já era um carcinoma. Então, é importante acompanhar muito de perto esse paciente. Uma outra lesão pré-maligna, que é considerada bem mais rara, é a eritroplasia, que consiste em uma mancha vermelha assintomática de etiologia desconhecida, cujo diagnóstico é por exclusão. Então, você vê uma área avermelhada na mucosa oral, sem queixa clínica, e você não consegue identificar uma possível causa como uma candidíase, uma infecção, uma candidíase, trauma, um processo alérgico, você tem que pensar em eritroplasia. Diagnóstico por exclusão e a chance de transformação maligna é muito alta, em torno de 90% dos casos. Então, a gente tem que ficar realmente muito atento, porque a chance de transformação em câncer é muito grande. Essa é uma leucoeritroplasia, também conhecida como eritroleucoplasia, ou leucoplasia salpicada ou mosqueada, onde a gente observa clinicamente um padrão de lesão predominantemente branca, entremeada por área vermelha, e a área vermelha sempre vai ser a mais preocupante, devido a maior chance de transformação maligna. Seu tratamento também é remoção cirúrgica. E fechando esse grupo de lesões pré-malignas, a gente tem a queilite, ou queilose aquitínica, um quadro degenerativo associado à exposição solar crônica ao longo da vida, então muitas vezes ocupacional, observada com uma frequência muito maior em lábio inferior, em pacientes do sexo masculino, 10 homens para cada mulher, provavelmente devido à sua ocupação realizada ao sol, e a não utilização de um fator de proteção solar, que consta no batom, que as mulheres utilizam. E a gente vai vendo, conforme vai passando o tempo, a degeneração do lábio, com a formação dessas áreas brancas, como se acontecesse o apagamento do vermelhão de lado. Clinicamente altamente sugestivo o diagnóstico, porém, há necessidade de biópsia para confirmar esse diagnóstico, excluir a possibilidade de um carcinoma e verificar se há displasia e qual é o grau da displasia.